Caramba, mamãe, isso Isso Peguei Vou pegar esses caras aqui Arruma não Arruma não Arruma não Arruma 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 Tá difícil aqui Eu tô quase conseguindo os 20 mil Consegui o reto Galera O tempo todo que eu gastei aqui Já tá quase Já tá quase o tempo todo Que esse vídeo já Foi a Mano Arruma Desça 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 Eu acalmar Eu acalmar Desça 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 Eu acalmar Desça Desça Eu acalmar Desça 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 É um monte de sete Não dá, os caras ficam tentando me assaltar Não deixa nem eu acalmar Não tem um posse de super alto No super pulo mas eu acho que eu vou deixar eu sei, não sei não vou fazer nada com vocês, é sério gente, eu tenho que botar super salto, só que eu vou usar mais no momento certo não tem ninguém mas eu preciso esperar aqui pra me acalmar pelo menos, né já não dá ó, vou pegar ah não isso daqui tá de brincadeira, né ah não, eu não tava não não, eu não vou pegar E... 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 Não, eu acho que eu vou usar agora, mano. Vou usar agora, porque aí vai ser... Melhor. Ah, não. Arma, não. Chega. A minha arma já chega. Ossi! Esse jogo eu tinha de brincar... Não, eu vou voltar quando eu tiver mais. Também, galera, antes de... Antes disso... Desculpa eu ficar sem falar naquela hora, porque dá pra esquecer, hein? Concentrar. Galera, só falta mais... Um pouquíssimo. Pô! Agora é sério. Agora não dá. Agora eu só consegui mais um... Pouquinho. Só mais duas pessoinhas. Só mais duas pessoas... Pessoas inteiras. Só mais duas pessoas inteiras. Vamos lá. Luz... 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 Eu vou comprar essa. Pronto. Continua mesmo, mamãe. Já tá aqui. O inventário. A última hora é o último e só equipar. Equipar. Ué. Não é, não é? Ué. Equipado. Ah, agora deu. É porque a gente faz animação diferente, sim. Será que agora... Deixa eu ver, gente. Agora eu quero ver. Será que quando eu coloco assim, quando eu coloco ela, no lugar onde elas não podem ficar, tipo assim? Só isso. Se elas ficam, um pequeno outro. Só preciso pegar elas. Realmente, aqui, gente. Aqui, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa eu ver no canal e deixar o like. Tchau. Caso você não seja inscrito. Tchau.